Gênesis capítulo 5 versículo 24 está escrito Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus Irmãos, a vida de fé é muitas vezes descrita como uma jornada ou um caminho que seguimos ao lado do nosso Criador E aqui nessa passagem de Gênesis capítulo 5 nós encontramos um exemplo maravilhoso e inspirador dessa jornada na figura de um homem chamado Enoque que andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o levou, Deus o tomou para si essa descrição também é mencionada em Hebreus capítulo 11 verso 5 onde nós lemos que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladou pois antes da sua transladação ele obteve testemunho de que agradara a Deus antes de continuar eu quero pedir que você dê o like no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no Youtube se você quiser apoiar esse ministério seja membro do canal e eu também quero avisar que ainda estão abertas as inscrições para a quinta edição do nosso encontro de casais casamento firmado na rocha vai ser do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024 aqui em Belo Horizonte um final de semana inteiro de imersão na palavra para os casais que desejam experimentar um tempo de cura de transformação de restauração e de libertação eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e fazer a sua inscrição garanta a sua vaga porque as vagas são limitadas agora voltando a falar sobre Enoque o que significa andar com Deus? andar com Deus significa viver em uma relação constante e contínua de comunhão com o Espírito Santo não é somente uma questão de seguir regras ou de cumprir rituais religiosos mas de cultivar um relacionamento pessoal e íntimo com o nosso Criador Enoque nos mostra que andar com Deus requer de nós fé e obediência qualidades que transformam radicamente o nosso caráter e influencia nas nossas decisões diárias no final da mensagem nós vamos orar juntos por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração e escreva pela fé eu quero andar com Deus amém? se você realmente está disposto a viver uma grande mudança na sua vida escreva isso eu quero andar com Deus andar com Deus vai influenciar todas as áreas da nossa vida vai influenciar a nossa área pessoal porque andar com Deus muda o nosso caráter nos torna mais pacientes mais amorosos mais justos a semelhança com Cristo é o objetivo final de todo cristão como Paulo nos exorta em Efésios capítulo 4 versículos 22 ao 24 ele diz assim quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade andar com Deus também vai mudar os nossos relacionamentos em 1 João capítulo 4 do versículo 7 ao 12 nós aprendemos que andar com Deus aprimora as nossas relações pois quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus ao andar com ele nós aprendemos a amar verdadeiramente os outros refletindo o amor de Deus nas nossas interações diárias quando alguém diz que anda com Deus isso significa também uma mudança na sua vida profissional e na sua vida social o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3 nos versículos 23 e 24 que tudo o que fizermos deve ser feito de todo o coração como para o Senhor como para o Senhor e não para homens portanto caminhar com Deus nos incentiva a buscar a excelência e a integridade em todos os nossos empreendimentos e por fim andar com Deus vai afetar profundamente a nossa vida espiritual em Romanos capítulo 8 versículos 5 e 6 nós somos incentivados a viver segundo o Espírito olha o que está escrito quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja os nossos desejos as nossas ações as nossas palavras os nossos sentimentos passam a ser voltados para Deus andar com Deus nos mantém espiritualmente vigilantes e focados no reino de Deus e na sua justiça nesse momento eu quero orar por você Senhor meu Deus e meu Pai nós te agradecemos pela tua palavra palavra Senhor que é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho pedimos Senhor que tu nos ensines a andar contigo em todos os momentos da nossa vida que a tua presença seja real em cada passo que dermos influenciando não apenas a nossa própria vida mas também as pessoas ao nosso redor afetando de forma positiva nossos relacionamentos nosso trabalho nossa convivência social Senhor meu Deus eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento visita essa irmã e esse irmão o Senhor tem visto a angústia o sofrimento a dor que eles têm enfrentado eu peço que o Senhor supra cada necessidade física dando saúde e força a essa pessoa atende também Senhor as necessidades emocionais traga paz e conforto a esse coração tão aflito e tão amargurado que o Senhor possa restaurar espiritualmente todos aqueles que se afastaram de ti que eles possam novamente buscar a tua face Espírito Santo de Deus ministre ao coração dessa pessoa renovação esperança fé alegria e paz que em tudo nós possamos ver a tua mão agindo em nossas vidas é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus amém já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus com 365 mensagens uma para cada dia do ano aqui na descrição do vídeo também tem um link para você adquirir o seu e levar a palavra de Deus por onde você for compartilhe essa mensagem ela pode sim mudar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus Jeremias capítulo 31 do verso 15 ao 17 está escrito o Senhor o Senhor diz ouviu-se um som em Ramá o som de um choro amargo era Raquel chorando pelos seus filhos ela não quer ser consolada pois todos estão mortos pare de chorar e enxugue as suas lágrimas tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado eles voltarão da terra do inimigo sou eu o Senhor quem está falando há esperança para você no futuro os seus filhos voltarão para casa sou eu o Senhor quem está falando a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus eu peço que você dê o like aqui no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações quando você faz isso você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo se você quiser apoiar esse ministério se torne membro do canal aqui no YouTube no final dessa mensagem nós vamos orar juntos eu quero orar por você pela sua família pelos seus filhos por isso eu peço que você escreva aqui uma declaração de fé escreva assim o céu não está em crise amém escreva isso pela fé o céu não está em crise e em seguida coloque o seu pedido de oração e antes de iniciar a mensagem eu queria informar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso quinto encontro de casais casamento firmado na rocha vai ser um encontro presencial aqui em Belo Horizonte do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024 eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você garantir a sua vaga amém porque as vagas são limitadas invista na sua família ela é o seu maior tesouro irmãos a palavra liberada aqui pelo profeta Jeremias nos dá uma visão profunda sobre a dor a perda mas também sobre a promessa de restauração esse texto é muito poderoso porque ele nos revela o coração de Deus diante do sofrimento humano e a promessa de redenção esse choro amargo mencionado aqui por Jeremias reflete um profundo desespero geralmente provocado por perdas irreparáveis ou por situações que parecem sem solução situações como a morte de pessoas queridas traições doenças graves fracassos pessoais tudo isso pode desencadear esse choro amargo em salmos 137 no versículo 1 o povo de Israel chora ao lembrar de Sião esses dois textos eles mostram como a lembrança e a realidade da perda podem nos provocar uma profunda tristeza e não tem como nós lermos esse texto sem nos lembrarmos da dor de um pai ou de uma mãe por causa do sofrimento de seus filhos quando um filho está sofrendo seja por uma dor física emocional ou espiritual esse sofrimento muitas vezes pode parecer até mais intenso do que o próprio sentimento pessoal em 2 Samuel capítulo 18 a dor de Davi pela morte de Absalão mostra a profundidade da dor de um pai mesmo quando os filhos tomam caminhos destrutivos e o texto diz que Raquel chora pela dor de seus filhos eu sei que muitas mães muitos pais muitas pessoas choram nesse momento pela perda de alguém muito amado muito amada mas eu queria falar aqui não da morte física mas da morte espiritual que é a separação entre o homem e Deus a morte mencionada no versículo 15 pode ser também comparada ou relacionada a morte espiritual que representa a separação do homem e Deus por causa do pecado Romanos capítulo 6 verso 23 diz que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna esse texto também nos faz refletir sobre a recompensa prometida pelo Senhor para os pais que lutam por seus filhos Deus promete que o esforço dos pais será recompensado e os filhos voltarão do cativeiro isso simboliza a promessa de restauração e de redenção portanto meu querido irmão minha querida irmã se você chegou até essa mensagem saiba que não foi por acaso o Espírito Santo conduziu você até aqui para que você se lembre de que todo esforço que você tem feito em prol da sua família e principalmente dos seus filhos não é em vão o seu esforço será recompensado os seus filhos um dia voltarão não estou dizendo que eles voltarão a morar com você mas eles voltarão do cativeiro que foi imposto pelo inimigo da cegueira espiritual em que se encontram eles serão libertos da sedução do mundo eu me lembrei aqui da parábola do filho pródigo mencionada em Lucas 15 ela fala de um filho que se afastou da casa do pai simbolizando se afastar da presença da presença de Deus mas que em um momento da sua vida ele retorna e o seu retorno é celebrado com grande alegria e com grande júbilo só que esse filho teve que passar por um momento de dor um momento de disciplina para que depois ele voltasse e valorizasse a casa do pai Hebreus capítulo 12 verso 11 nos fala sobre como a disciplina embora seja dolorosa no momento produz um fruto de paz e justiça para aqueles que são treinados por ela meu querido irmão minha querida irmã eu quero que você saia desse vídeo com uma certeza Deus está ativamente envolvido nas lutas e nos sofrimentos dos seus filhos e ele promete restauração e redenção como pais como mães nós somos chamados a confiar nessa promessa e não desistir continue orando continue crendo continue clamando a presença do Senhor e creia que no tempo certo os seus filhos voltarão para a presença do pai nesse momento eu quero orar por você Senhor meu Deus e meu pai tu és o nosso refúgio e nossa força em meio às tempestades da vida por isso nós nos voltamos para ti hoje refletindo sobre as dores que passam pelos nossos caminhos as perdas que nos deixam muitas vezes sem fôlego e as situações que provocam em nós o choro amargo que o Senhor contemple pai nesse momento cada relacionamento que foi quebrado cada sonho que foi desfeito cada enfermidade física e emocional que tem sido enfrentada por essa irmã e por esse irmão e que o Senhor restaure neles a esperança o Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio cada suspiro de desespero e cada coração que está ferido eu peço meu Deus que a tua cura alcance todos aqueles que hoje estão sentindo o peso da tristeza do sofrimento e da dor que a tua presença seja uma fonte constante de conforto e de força eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem que cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários seja visto pelo Senhor com um olhar de compaixão que essa irmã e esse irmão possam ser um instrumento da tua paz e do teu amor que essas palavras aqui ecoem no coração delas e se transformem em sementes de fé germinando vida e restauração assim como a chuva renova a terra que a tua graça nos renove produzindo em nós frutos de alegria e paz que em cada desafio nós possamos nos lembrar das tuas promessas de que há esperança para o futuro e que os nossos filhos que a nossa família poderão estar na tua presença é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus amém receba essa palavra no seu coração quem sabe essa palavra é a resposta de Deus que você tanto tem buscado mas ela também pode ser a resposta de Deus para alguém que você conhece por isso compartilhe essa mensagem com seus contatos a palavra do Senhor tem o poder de transformar a vida das pessoas Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus nova semana nova oportunidade eu quero começar essa semana profetizando uma bênção sobre a sua vida sobre a sua área financeira sobre o seu relacionamento sobre a sua família e sobre o seu coração que a paz de Cristo que excede todo entendimento faça morada em você hoje Deus quer falar contigo ele quer abrir as portas em sua vida e te dar uma nova oportunidade não desperdice a nova chance que o Senhor está te dando e comece essa semana do jeito certo se entregando ao Pai e consagrando a sua vida a Ele a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus eu peço que você dê o like no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal se você quiser apoiar o nosso ministério seja membro do canal em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 está escrito assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo se você crê nisso se você crê que Deus está te dando uma nova oportunidade e está te levando para um novo tempo em sua vida escreva aqui nos comentários essa frase tudo se fez novo em seguida você pode colocar o seu pedido de oração pois no final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui eu vou orar para que Deus abençoe a sua semana para que Deus te ajude a vencer os desafios que você tem enfrentado que ele possa te fortalecer e te moldar para que você viva os planos do Senhor Deus tem planos para a sua vida Deus tem promessas para você talvez você tenha se esquecido disso na semana passada talvez as trevas tenham te cercado de tal maneira que fizeram com que você se sentisse afastado de Deus mas saiba de uma coisa Deus está contigo e por isso você pode começar sim essa semana de uma maneira totalmente diferente Salmos 51 do verso 10 ao verso 12 está escrito Cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito devolve-me devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer irmãos quando Deus nos dá uma nova chance seja uma nova semana ou até mesmo um novo dia uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é repensar sobre o que temos pedido na nossa oração muitas vezes nós oramos nós buscamos a Deus procurando apenas pelas bênçãos que ele tem a nos oferecer só que Deus quer estabelecer algumas coisas em nossa vida antes de nos abençoar Deus quer que a nossa oração vá além daquilo que temos a pedir além do que queremos receber o Senhor quer que reconheçamos a nossa necessidade de mudança e que peçamos a ele que essa mudança seja feita em nós Deus quer que a nossa oração seja como essa que Davi fez em Salmo 51 cria em mim um coração puro Senhor renova em mim um espírito inabalável talvez você que está me ouvindo esteja enfrentando o maior deserto da sua vida talvez você esteja passando por uma prova que parece não ter mais fim mas veja só o importante é que você está passando por esse deserto mas o deserto não define toda a sua trajetória você não é definido pelas dificuldades que enfrenta quem te define é o Senhor quem diz quem você é é Deus receba tudo aquilo que Deus tem a dizer sobre você sabe irmãos às vezes a gente escuta tantas pessoas falando a nosso respeito a gente ouve tanta coisa sobre a nossa vida vinda de pessoas que nem mesmo nos conhecem de verdade enquanto ignoramos a voz daquele que nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe é essa opinião que importa é essa voz que precisamos dar atenção em nossa vida o Senhor quer te renovar por dentro e quer operar uma transformação completa no seu ser mas antes ele quer ouvir da sua boca e quer que no seu coração haja um desejo profundo e verdadeiro por essa mudança muitas vezes nós nem queremos mudar de vida e mesmo vivendo uma situação terrível e difícil nós preferimos ficar presos em velhos hábitos e amarrados nos mesmos pecados preferimos satisfazer os desejos da nossa carne do que entrar para o nosso quarto fechar a porta abrir o nosso coração falar com o Senhor e ouvir dele quais são os desejos dele para nossa vida acredite não tem nada que seja maior melhor e mais verdadeiro do que a vontade do Senhor para a nossa vida e fugir dela é o mesmo que fugir de nós mesmos é como fugirmos de uma nascente de água quando estamos com sede nessa nova oportunidade que Deus está te concedendo não endureça o seu coração não feche os seus ouvidos você está sentindo o Senhor falar no seu interior te mostrando o que precisa mudar na sua vida te mostrando o que precisa ser cortado pela raiz mostrando alguns lugares que você precisa parar de frequentar alguns aplicativos e sites que você precisa desinstalar do seu celular alguns contatos que você precisa excluir e alguns ciclos que você precisa finalizar Deus está te dando uma nova oportunidade e cabe a você fazer bom proveito dela que esta semana que acabou de começar seja um divisor de águas na sua vida e que a partir de hoje a coisa mais evidente em você seja a glória do Senhor e os frutos do Espírito Santo eu profetizo que você vai conseguir alcançar voos muito mais altos nos próximos dias a bênção do Senhor estará sobre você a voz dele será a principal na sua mente e no seu coração amém não desanime não meu irmão minha irmã Deus te ama muito ele está com você e vai permanecer ao seu lado mesmo quando a tempestade vier mesmo quando a sua fé enfraquecer ou até mesmo quando você cair Deus estará ali para te levantar ele vai te reerguer e te ajudar a prosseguir amém nesse momento eu quero orar por você Deus amado Deus querido obrigado por tua palavra e pelo teu amor nós te agradecemos por mais esta semana que está começando te louvamos porque novamente o Senhor nos concedeu uma nova oportunidade de consertarmos a nossa vida de endireitarmos os nossos passos e firmarmos em tua presença nos perdoe pelos nossos pecados nos perdoe por toda a escuridão que temos alimentado dentro de nós nós trocamos a tua presença pelos nossos desejos carnais e trocamos a tua vontade pela nossa própria vontade hoje Senhor entendemos que não existe nada melhor do que a vontade do Senhor para nossa vida e por isso nos entregamos em tuas mãos pois queremos que a tua vontade se cumpra em nós e através de nós cria em nós um coração puro e renova o espírito inabalável restaura a alegria da tua salvação aquela alegria que somente os que pertencem a ti podem sentir que o teu espírito santo preencha o nosso interior por completo e nos conceda a tua paz pai eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra e eu peço ao Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas de cada uma dessas famílias com o teu poder com a tua misericórdia e com o teu amor e move o sobrenatural na vida desse irmão e dessa irmã que essa semana seja o início de uma caminhada de intimidade e comunhão contigo e que cada um possa estar no centro da tua vontade abre as portas de emprego para aqueles que tem buscado por uma recolocação no mercado de trabalho renova a saúde daqueles que estão enfermos restaura o casamento e o relacionamento conjugal daqueles que tem clamado a ti cria Senhor nessa família uma atmosfera de paz de amor e de perdão eu peço que o Senhor mude a nossa vida nessa semana que está começando porque eu creio que tu és poderoso para operar um milagre e é por isso que desde já eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém eu quero convidar você e o seu cônjuge para a quinta edição do nosso encontro de casais casamento firmado na rocha vai ser do dia 28 ao dia 30 de junho aqui em Belo Horizonte um encontro presencial três dias de imersão na palavra de Deus se você está buscando por uma resposta por um milagre de restauração de reconciliação de renovo no seu casamento essa é a sua oportunidade eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga compartilhe essa mensagem ela pode mudar o destino de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus Romanos capítulo 8 do verso 26 ao 28 na versão da bíblia a mensagem está escrito se em algum momento nos cansamos de esperar o espírito de Deus está ao nosso lado nos dando aquela força se não sabemos como orar não importa ele ora em nós e por nós utilizando nossos suspiros sem palavras nossos gemidos de dor ele nos conhece melhor que nós mesmos conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom irmãos quando enfrentamos muitas dificuldades e sentimos o peso da vida sobre os nossos ombros isso nos deixa cansados e desanimados nesses momentos nós podemos até perder a motivação para continuar e passamos a nos perguntar se existe alguma solução o apóstolo Paulo nos lembra nesse texto de Romanos que o Espírito Santo está ao nosso lado nos dando força e intercedendo por nós hoje eu quero refletir junto com você sobre como nós podemos encontrar esperança mesmo em meio ao cansaço e à exaustão por meio das promessas de Deus a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus dê o like no vídeo se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações se você quiser apoiar esse ministério seja membro do canal os membros têm acesso a versão compacta dessa mensagem e de forma antecipada no final dessa mensagem eu quero orar por você e pela sua família por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte declaração o Senhor é a minha força declare isso pela fé essa é uma afirmação que foi escrita por Davi em Salmos 28 o Senhor é a minha força é natural nos sentirmos cansados todos nós passamos por períodos em que o nosso espírito está abatido e o fardo parece pesado demais esse cansaço pode vir de diferentes fontes de preocupações financeiras problemas familiares responsabilidades profissionais ou desafios de saúde o cansaço não é um sinal de fraqueza mas é uma indicação da nossa humanidade Jesus também experimentou cansaço físico e emocional durante o seu ministério o importante é não nos entregarmos ao desânimo pois Deus nos deu um consolador mesmo quando nos sentimos esgotados Deus está sempre presente ele nunca nos abandona em Isaías 41 versículo 10 ele nos lembra não tenha medo porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça quando os nossos próprios esforços não são suficientes Deus nos sustenta e nos dá forças para avançar Paulo também afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nos falta a capacidade de expressar nossos desejos e necessidades em palavras o Espírito nos ajuda expressando esses sentimentos perante Deus a nossa fraqueza não é um obstáculo para ele mas uma oportunidade de nos auxiliar colocando diante do Senhor até mesmo os suspiros das nossas almas e essa intercessão nos dá a segurança de que não estamos sozinhos em nossas orações o nosso lamento e as nossas lágrimas são transformadas em orações nós não precisamos disfarçar a nossa dor diante de Deus ele valoriza cada lágrima e cada lamento transformando elas em orações o Espírito Santo traduz os nossos gemidos mais profundos em petições diante do Pai trazendo consolo e esperança Jesus nos convida a irmos até ele com os nossos fardos e ele promete descanso para as nossas almas nós temos que entender irmãos que o nosso criador conhece a nossa fragilidade ele nos formou e compreende a extensão das nossas limitações Salmo 103 versículo 14 nos assegura que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó Deus não exige de nós perfeição mas ele anseia que confiemos nele com humildade reconhecendo a nossa dependência e a nossa necessidade de ajuda e Deus transforma cada detalhe das nossas vidas em algo bom para aqueles que o amam ainda que nós não compreendamos todos os desafios que enfrentamos nós podemos descansar na promessa de que Deus está trabalhando por nós o seu amor e o seu plano nos levam a um futuro cheio de esperança o nosso papel portanto é apenas confiar nele e acreditar que a sua vontade é sempre melhor nesse momento eu quero orar por você Senhor meu Deus e meu Pai eu quero começar essa oração intercedendo pelas vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul nós sabemos que muitas pessoas perderam suas casas seus pertences infelizmente até mesmo pessoas queridas pedimos que a tua presença console Deus cada família nesse momento de dor e de angústia que o Senhor dê a eles força para perseverar porque eles vão precisar disso que aqueles que foram afetados possam encontrar apoio tanto nas comunidades ao seu redor quanto nos esforços da ajuda que chegam de vários lugares do Brasil que a solidariedade floresça levando a todos os recursos necessários para que possam reconstruir suas vidas seus lares dê esperança a esse povo Senhor para que possam encontrar paz em meio ao caos e restabeleça a vida de cada um porque nós cremos que tu és um Deus de restauração de recomeços e que pode nos dar força segurança e prosperidade nesse momento tão difícil nós somos gratos a ti porque em todos os momentos de cansaço e fraqueza o Senhor nos fortalece quando as nossas forças se esgotam o Senhor é a nossa fonte de renovação o Senhor nos reabastece com a energia necessária para enfrentarmos os desafios obrigado pelo teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis transformando as nossas aflições em orações e nos guiando para encontrar refúgio nos teus braços nos ajude a confiar em ti pai a descansar nas tuas promessas e a nos ancorarmos no teu amor que dissipa os nossos medos as nossas incertezas e a nossa incredulidade que cada pessoa que for alcançada por essa mensagem sinta a tua presença ao lado dela envolvendo-a com uma paz que excede todo o entendimento que essa paz produza força e serenidade em meio às provações diárias dando a esse irmão e a essa irmã coragem para superar todos os obstáculos nós sabemos que o senhor conhece cada uma das nossas necessidades por isso eu apresento diante de ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários que o senhor dê sabedoria para discernirmos as escolhas que fazemos e os caminhos que devemos seguir que possamos buscar a tua orientação nas decisões importantes que tivermos que tomar e achar clareza quando nos sentirmos perdidos em meio à escuridão que todos aqueles que enfrentam dificuldades financeiras possam receber a tua provisão possam receber alívio e segurança em suas famílias eu apresento diante do senhor todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades sejam elas físicas emocionais ou espirituais que o senhor derrame a tua cura completa e a tua restauração toca nesse corpo e nessa mente e conceda saúde e alívio a essa dor restaura meu pai os relacionamentos que foram quebrados traga reconciliação entre as famílias que o perdão prevaleça onde houver ressentimento e que o diálogo seja restabelecido unindo novamente esses corações que se encontram feridos que possamos encontrar força no teu amor e confiar no teu plano para nossas vidas lembrando que nada pode nos separar de ti nos ajude a buscar a tua face todos os dias tirando um tempo de qualidade para buscarmos a tua palavra e orarmos ao senhor é por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus amém antes de encerrar eu quero dar dois recados aqui o primeiro é que nós temos apoiado o trabalho evangelístico feito pela irmã Gersiane do ministério ministros da reconciliação nesse momento ela está em Moçambique evangelizando e alfabetizando crianças e adolescentes essas crianças cheias de sonhos enfrentam grandes desafios que vão desde a pobreza até a falta de acesso à educação e à saúde e o objetivo desse trabalho missionário é trazer esperança e transformação por meio da fé ensinando valores cristãos para que elas tenham uma vida de intimidade com Deus a Gersiane tem conseguido com muito esforço mostrar Jesus a esses pequeninos através de atividades como aulas bíblicas jogos música e brincadeiras e para que esse trabalho continue e possa alcançar ainda mais pessoas eu conto com a sua ajuda a manutenção de um projeto missionário como esse envolve recursos espirituais e materiais se você puder ore por esse projeto mas se você também puder contribua eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o pix do projeto para que você dê a sua contribuição de qualquer valor que Deus multiplique e abençoe poderosamente na sua vida o segundo recado é um convite você gostaria de viver um tempo de cura de transformação de avivamento e de restauração no seu casamento e no seu relacionamento conjugal então eu quero convidar você para a quinta edição do nosso encontro casamento firmado na rocha vai ser do dia vinte e oito ao dia trinta de junho aqui em Belo Horizonte nós ainda temos vagas não deixe para a última hora eu vou deixar um link aqui também na descrição e no comentário fixado do vídeo para que você clique e faça a sua inscrição porque as vagas são limitadas amém compartilhe essa mensagem ela pode mudar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no Youtube tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal você pode entrar lá baixar a mensagem compartilhar com os seus contatos do Whatsapp com os seus grupos e com as suas listas de transmissão e agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus a paz do Senhor irmãos hoje eu queria tratar de um assunto muito sério aqui com você nós aqui do Minuto com Deus temos apoiado o trabalho evangelístico feito pela irmã Gersiane do Ministério Ministros da Reconciliação nesse momento ela está em Moçambique evangelizando e alfabetizando crianças e adolescentes essas crianças cheias de sonhos enfrentam grandes desafios que vão desde a pobreza até a falta de acesso a educação e saúde o objetivo desse trabalho missionário é trazer esperança e transformação por meio da fé ensinando valores cristãos para que elas tenham uma vida de intimidade com Deus a missionária Gersiane tem conseguido com muito esforço e pouco apoio mostrar Jesus a esses pequeninos através de atividades como aulas bíblicas jogos música e brincadeiras para que esse trabalho continue e possa alcançar ainda mais pessoas eu conto com a sua ajuda a manutenção de um projeto missionário como esse exige recursos espirituais e materiais quem puder ore para que Deus salve muitas vidas em Moçambique mas a sua ajuda financeira também é essencial porque um trabalho dessa natureza precisa de material didático alimentação transporte estadia e várias outras despesas o seu apoio por menor que seja pode fazer a diferença de muitas crianças e adolescentes em Moçambique eu convido você a se juntar a nós nessa missão na descrição do vídeo tem o pix do projeto Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida confie nas promessas de Deus Salmos 4 versículo 8 está escrito em paz me deito e logo adormeço porque só tu ó Senhor me fazes viver seguro e sem medo no momento em que vivemos com tanta incerteza em relação ao futuro somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança o maior segredo do salmista Davi para vencer suas batalhas era a confiança que ele depositava em Deus Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor porque Deus é misericordioso e ouve o nosso clamor Deus é aquele que pode operar um milagre na sua vida não importa em qual área você esteja sofrendo saiba que o Senhor é soberano muitas pessoas tem depositado sua confiança no governo nas instituições no trabalho até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas mas não importa o desafio que você terá que enfrentar confie em Deus e entregue tudo para Ele o Senhor pode te conceder a vitória não existem impossíveis para Deus por mais que as circunstâncias sejam contrárias por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar Deus estende a sua mão e diz não temas eu sou contigo a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus eu peço que você dê o like no vídeo se inscreva no canal ative o sininho das notificações porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo no final da mensagem eu vou orar por você então escreva aqui também nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé eu confio em Deus irmãos algumas pessoas estão nesse momento vivendo uma crise financeira sem saber como será o dia de amanhã eu quero dizer para essas pessoas que Deus não se esqueceu de você as promessas dele vão se cumprir na sua vida a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão o nosso país vive de crise em crise e muitas vezes essas crises nos deixam com essa sensação de instabilidade Davi enfrentou batalhas terríveis durante a sua vida desde a sua juventude ele foi testado em lutas menores e depois como rei teve que encarar grandes desafios mas aqui no capítulo 4 do livro de salmos ele nos mostra que mesmo em meio às adversidades é possível ter um sono tranquilo não leve as suas preocupações para a sua cama não deixe que a sua ansiedade os seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono faça como Davi entregue tudo nas mãos de Deus e descanse se alguma pessoa se alguma situação na sua família tem sido o motivo da sua preocupação fale isso com Deus a palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas de Deus as nossas petições porque assim nós seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano eu não quero dizer para você deixar de agir dentro do seu limite aquilo que tiver que ser feito faça mas acima de tudo tenha fé porque você serve a um Deus que pode todas as coisas talvez talvez você chegou até esse vídeo aqui buscando por respostas da parte de Deus talvez você tem buscado por uma promessa para a sua vida uma promessa que há muito tempo você recebeu mas que até hoje não se cumpriu eu quero que você entenda que Deus já liberou as promessas dele para a sua vida só que toda a promessa de Deus passa pelo teste do tempo as promessas do Senhor se cumprem no tempo dele amém eu quero lembrar de algumas promessas de Deus que estão contidas na palavra promessas das quais você pode tomar posse Isaías 41 versículo 10 o Senhor nos assegura não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça em Jeremias 29 versículo 11 nós encontramos um plano de esperança pois eu sei os planos que tenho para vós diz o Senhor planos de vos dar esperança e um futuro em Mateus capítulo 11 verso 28 Jesus convida todos aqueles que estão cansados ele diz assim vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei o apóstolo Paulo na carta aos filipenses no capítulo 4 verso 19 fala sobre a provisão divina olha o que ele diz o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades e a última promessa em Deuteronômio capítulo 31 versículo 6 nós somos encorajados a ser fortes diz assim sede fortes e corajosos não temais nem vos assusteis diante deles porque o Senhor o teu Deus é quem vai contigo não te deixará nem te desamparará tudo tem o tempo certo e eu creio que chegou o momento de você entender que embora o mundo ao nosso redor possa parecer instável o Senhor permanece como nossa rocha inabalável ele promete não apenas estar ao nosso lado mas também prover proteger e dar paz ao nosso coração em meio às tempestades como Davi devemos colocar nossa confiança no Senhor não nos homens ou em nossas próprias forças confie que Deus está trabalhando em seu favor guiando seus passos e iluminando seu caminho antes da gente começar a oração eu quero encorajar você a refletir sobre essas promessas pense em como elas podem se aplicar a sua vida e como você pode criar mais confiança em Deus em cada circunstância que você enfrentar deixe que essas verdades penetrem no seu coração e transformem a sua maneira de viver eu quero orar por você agora Senhor meu Deus e Pai te agradecemos por essa palavra maravilhosa pela maneira perfeita com a qual o Senhor fala conosco o Senhor ministra ao nosso coração obrigado por nos chamar pelo nome e por mudar aquilo que sentimos por dentro nos dando mais alegria nos dando paz e nos dando o amor que vem de ti nós te pedimos perdão pelos nossos pecados são muitos pecados Deus mas a tua palavra diz que o teu amor cobre uma multidão de pecados que o Senhor possa entrar no nosso coração nos conduzir ao arrependimento e nos purificar de dentro para fora eu peço que o Senhor se revele a essa pessoa que está me ouvindo agora essa pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada hoje pela tua palavra que ela possa receber no seu espírito e no seu intelecto a resposta da oração que ela tem clamado a ti que o Senhor conceda a ela o entendimento a sabedoria a direção que ela deve tomar eu creio Deus que o Senhor está falando com muitas pessoas nesse momento com essa irmã com esse irmão de uma maneira profunda de uma maneira que nenhum pregador nenhuma pregação ou nenhum louvor conseguiriam o teu espírito a tua palavra falam ao mais profundo do nosso ser e eu creio que é somente através do entendimento do conhecimento da tua palavra é que nós poderemos viver uma vida sem olhar para as circunstâncias mas com os nossos olhos fixos no Senhor com os olhos da fé por isso eu coloco a vida de cada pessoa que me ouve agora em tua presença eu coloco esse pedido que foi mencionado aqui nos comentários Pai diante do teu altar o Senhor conhece a necessidade de cada um o Senhor conhece o lamento dessa mãe desse pai dessa jovem o Senhor tem ouvido o clamor que todos os dias essa pessoa tem feito diante de ti muitas orações tem sido feitas apenas com lágrimas Deus pois as vezes a dor é tão forte que faltam palavras para descrever e elas entram na tua presença apenas para chorar e desabafar mas eu creio que o teu espírito permanece ao nosso lado quando o nosso coração está despedaçado que as tuas promessas se cumpram na nossa vida manifesta o teu poder sobrenatural faça com que o impossível se torne realidade diante dos nossos olhos e segundo a tua vontade atenda a cada pedido de oração que foi mencionado aqui é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém já estão abertas as inscrições para a quinta edição do nosso encontro casamento firmado na rocha de 28 a 30 de junho de 2024 aqui na cidade de Belo Horizonte eu espero por você clique no link que vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado e garanta a sua vaga as vagas são limitadas irmãos Deus quer derramar um vinho novo sobre o seu casamento uma unção fresca mas para isso você precisa tomar uma atitude você precisa agir talvez esse encontro seja a resposta que você tem buscado para que o Senhor transforme o seu relacionamento conjugal compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a história de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no Youtube tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal você pode entrar lá baixar a mensagem compartilhar com os seus contatos do Whatsapp com os seus grupos e com as suas listas de transmissão e agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus que o Espírito Santo possa ministrar de uma forma poderosa ao seu coração através da palavra e que a sua mente e o seu coração a partir de agora estejam quebrantados e dispostos a ouvir verdadeiramente tudo aquilo que Deus tem para falar com você e não somente ouvir mas colocar em prática em sua vida eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração porque no final dessa mensagem eu vou orar por você e pela sua família se você está chegando hoje aqui nesse canal seja bem-vindo seja bem-vinda todos os dias nós fazemos reflexões bíblicas e orações aqui eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e se esse conteúdo abençoar a sua vida dê o seu like nesse vídeo assumir responsabilidades é uma ação de gente adulta que cresceu fisicamente e emocionalmente o suficiente para assumir aquilo que faz aquilo que deixa de fazer e tudo quanto causar a outros e ao mundo inclusive a si mesmo algumas pessoas confundem culpa e responsabilidade utilizam a justificativa de se culpar menos para assumir menos responsabilidades para não assumir a postura de alguém maduro até porque muitas vezes essas pessoas realmente não estão maduras o suficiente mas isso precisa mudar Jesus que é o nosso modelo que é o nosso referencial de vida não foi irresponsável em nenhum momento ele assumiu inclusive responsabilidades que nem seriam dele porque então nós temos essa dificuldade de assumir as nossas responsabilidades e muitas vezes diante dos nossos erros dos nossos pecados ao invés de nos arrependermos reconhecer e confessar a Deus nós queremos encontrar justificativas tem uma passagem muito interessante da Bíblia que fala sobre responsabilidades e que eu queria usar como base para esse minuto com Deus de hoje Gênesis capítulo 3 do verso 11 ao verso 13 está escrito e Deus perguntou Deus perguntando para Adão quem lhe disse que você estava nu? você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? disse o homem foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi o Senhor Deus perguntou então a mulher que foi que você fez? respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi o homem e a mulher haviam desobedecido a Deus mas estavam querendo justificar os seus erros sem assumir as suas responsabilidades quando assumimos responsabilidades as coisas voltam para nós de outra forma algo dentro de nós muda porque mesmo que assumir alguns erros alguns pecados doa em algum nível quando passa e você se vê apto a não errar de novo você começa a enxergar que aprendeu alguma coisa com isso e que aquela experiência tornou você alguém mais maduro mais madura e a palavra de Deus é muito clara quando fala sobre responsabilidade ela não se repassa ela se assume em Deuteronômio capítulo 24 versículo 16 está escrito os pais não serão mortos em lugar dos filhos nem os filhos em lugar dos pais cada um morrerá pelo seu próprio pecado tem uns e outros achando que Jesus ressuscitou para se responsabilizar pelo pecado deles ou ainda achando que vão segurar nos pés dos pais e das mães quando eles estiverem sendo arrebatados assim como a salvação é individual as responsabilidades são individuais responder pelos seus atos também te colocará ou te tirará do céu você ser pecador e estar em constante mudança não te leva para o inferno caso você se arrependa e peça misericórdia a Deus mas se você peca e não assume sua responsabilidade sobre isso o seu pecado fica guardado aí no seu bolso provérbios 28 versículo 13 está escrito quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia vale destacar que quanto mais você assume responsabilidades mais você identifica e pode corrigir os seus próprios erros até porque no juízo final não sou eu pastor que responderá por aquilo que você faz é você mesmo a palavra ainda diz em romanos capítulo 14 versículo 12 assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus seu pastor não sabe o que você faz o que você pensa ou o que você fala 24 horas mas Deus sabe assumir responsabilidades te torna mais maduro em vida e no reino dos céus porque você começará a acessar um outro nível de espiritualidade o nível de quem resolve as coisas de quem está apto a atender qualquer pedido de Deus pois é capaz de reconhecer caso erre Deus é misericordioso mas não tolera o pecado e tem uma frase da psicologia que eu gosto que diz assim aquilo que não se resolve se repete então se você está aí encostando responsabilidade empurrando com a barriga ou fingindo que não percebe o que tem que assumir está na hora de você acordar para a vida eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem hoje não é mais criança logo tem contas a prestar com Deus não seja o irresponsável que parou no tempo muitos crentes são acometidos pela síndrome de Peter Pan se você não conhece a história o personagem Peter Pan ou Peter Pan não queria crescer ele queria continuar sendo uma criança para sempre não seja um Peter Pan espiritual seja como Davi seja como Elias seja como Paulo homens que assumiram suas responsabilidades e receberam a transformação do Senhor amém eu quero orar por você Senhor meu Deus e Pai queremos te agradecer mais uma vez por esse dia que está começando pelo teu amor pelo teu perdão pela tua graça e misericórdia também somos gratos pelos ensinamentos pelas exortações e repreensões que recebemos todas as vezes em que isso é necessário eu sei que não é por acaso que nós estamos ouvindo e refletindo nessa mensagem é porque o Senhor quer nos transformar quer nos restaurar o Senhor quer que definitivamente nós assumamos as nossas responsabilidades hoje nós nos apresentamos a ti primeiramente expressando a nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida que a tua mão esteja sempre presente na nossa jornada nos guiando nos protegendo nos dando provisão e sustento em todos os momentos que a tua luz brilhe em nossa vida e nos ajude a seguir o caminho certo que o teu amor incondicional nos preencha e nos dê a força necessária para superar quaisquer dificuldades e quaisquer adversidades que venhamos a enfrentar que a tua paz esteja conosco Senhor em todo o tempo e nos dê equilíbrio para enfrentarmos qualquer situação nós assumimos diante do Senhor os nossos erros os nossos pecados e reconhecemos as nossas responsabilidades sabemos que existem situações que temos que resolver decisões e atitudes que precisamos tomar que o Senhor nos dê força equilíbrio coragem e determinação para fazermos aquilo que é correto eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e a família dela que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre esse lar que o Senhor as proteja e os guie em todas as suas escolhas que esse irmão e essa irmã possam ser um instrumento que cumpra a tua vontade levando amor esperança por onde quer que eles passem que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi feito aqui nesses comentários e no tempo do Senhor opere esse milagre essa restauração essa cura abra essa porta que precisa ser aberta é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém compartilhe essa mensagem ela pode transformar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus Olá eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal Minuto com Deus onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias agora nós criamos um novo canal o Minuto Reflexão onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo os vídeos lá são postados todos os dias então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto Reflexão Havia dois homens em um barco que estava prestes a afundar um deles estava com uma expressão de desespero e o outro com a expressão tranquila o homem desesperado ao notar a expressão do outro homem logo se irritou e o questionou por que você está tão tranquilo e o outro respondeu confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento provérbios capítulo 3 versículo 5 mais uma vez o homem desesperado o questiona se Deus existe mesmo por que você não me prova e pede para ele nos salvar agora no que o outro homem respondeu não tentarás o Senhor teu Deus Mateus capítulo 4 versículo 7 e por fim o homem desesperado disse você não percebe nós vamos morrer pare de ficar tão despreocupado assim e por fim o outro homem respondeu eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá João capítulo 11 verso 25 horas depois o resgate chegou e Deus deu livramento para aqueles dois homens meu querido irmão minha querida irmã quando o barco está afundando como você tem reagido reflita nisso olá a paz do Senhor eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para mais um minuto com Deus eu creio que Deus já começou a falar com você e eu tenho certeza que algumas respostas já começaram a vir em seu coração por meio do Espírito Santo amém você está sentindo existem promessas de Deus para a sua vida e você sabe disso mas durante as tempestades você às vezes acaba esquecendo disso acaba se sentindo desamparado e sozinho mas eu quero declarar que hoje você ouvirá a voz de Deus e você vai se lembrar de que aquele que te guarda não dorme nunca e ele é fiel para cumprir tudo o que foi prometido a você na palavra de Deus em Salmos 121 versículos 3 e 4 está escrito ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre desperto deixe-me dizer algo a você a fé não é a crença de que Deus fará o que você quer é a crença de que Deus fará o que é certo Isaías 55 versículos 8 e 9 está escrito pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos nem os seus caminhos os meus caminhos declara o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais alto do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos eu peço que você dê o like no vídeo se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações hoje eu quero te encorajar a descansar nas promessas do Senhor quando você se encontrar em meio às tempestades da vida lembre-se de que ele está no controle lembre-se de que ainda que pareça que você está afundando o mestre dos mares o Senhor Jesus Cristo está contigo no barco ele é capaz de acalmar qualquer tempestade e te guiar para águas tranquilas no evangelho de Mateus capítulo 8 verso 26 está escrito ele respondeu vocês tem tão pouca fé porque estão tão amedrontados então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas e tudo ficou completamente calmo meu querido irmão minha querida irmã siga firme nas promessas de Deus ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida não olhe para as ondas ao redor mas mantenha seus olhos fixos em Jesus o autor e consumador da nossa fé escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração pois eu vou orar pela sua vida as promessas de Deus vão se cumprir mas não no seu tempo não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade as promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você não só porque Deus quer te abençoar mas porque ele também quer abençoar aqueles que te cercam amém vamos orar nesse momento pai nosso que estás no céu te agradecemos porque tu és fiel e as tuas promessas são verdadeiras obrigado por sempre estar conosco mesmo quando tudo parece difícil senhor nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito esquecendo de te procurar e seguir aquilo que o senhor nos diz te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida colocamos a nossa confiança nas tuas promessas lembrando que tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro nos ajude a ficar com os olhos em ti com a certeza de que o senhor está cuidando de tudo Deus amado Deus querido eu quero orar pelas pessoas que escreveram seus pedidos de oração aqui nos comentários o senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm que o senhor dê a cada pessoa aqui nessa manhã a cura a restauração o vigor uma nova oportunidade de recomeçar e que o senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas eu também peço pai por todos os que estão enfrentando problemas seja no corpo na mente ou no espírito que eles encontrem no senhor um lugar seguro a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes ó Deus que nós possamos cumprir a tua vontade que possamos ser um exemplo do teu amor e da tua paz aqui nessa terra encha-nos com o teu espírito para vivermos de maneira que alegre o teu coração obrigado por ouvir a nossa oração e por nos amar de maneira tão profunda e verdadeira é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém coloque a sua esperança em Deus coloque a sua força em Deus descanse nas promessas do senhor comece a viver de cabeça erguida como alguém que sabe que é filho filha de Deus alguém que sabe que está blindado na fé não se estremeça diante das batalhas pois na palavra do senhor está escrito em Deuteronômio capítulo 20 versículo 4 pois o senhor seu Deus é aquele que vai com você para lutar por você contra os seus inimigos para dar a vitória a vitória já é sua pela fé no poderoso nome de Jesus as circunstâncias ao seu redor podem parecer assustadoras podem fazer você se sentir como se estivesse em um barco prestes a afundar mas eu te digo o capitão deste barco é Jesus e ele nunca permitirá que você afunde ele está no controle de tudo e com ele você pode atravessar qualquer tempestade eu queria pedir que você compartilhasse essa mensagem com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje quem sabe talvez essa pessoa esteja esperando por um sinal de esperança e essa mensagem seja exatamente o que ela precisa e para finalizar eu quero deixar mais uma promessa de Deus para a sua vida Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus que essa paz que só vem do Senhor preencha o seu coração nesse momento e para sempre Deus abençoe você e a sua família ricamente até o nosso próximo vídeo e se você ouviu essa mensagem até aqui se expresse nos comentários escrevendo eu recebo em nome de Jesus eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um minuto com Deus evangelho de Mateus capítulo 13 do verso 47 ao 51 está escrito o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes quando está cheia os pescadores a puxam para a praia então se assentam e juntam os peixes bons em cestos mas jogam fora os ruins assim acontecerá no fim desta era os anjos virão separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes então perguntou Jesus vocês entenderam todas essas coisas sim responderam eles a paz do senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do minuto com Deus é uma alegria muito grande é uma honra poder compartilhar essa pequena porção da palavra de Deus com você nesta manhã e a minha oração é para que o Espírito Santo ministre de uma maneira muito poderosa ao seu coração que ele fale de uma forma tremenda e que você possa receber no seu espírito e compreender no seu intelecto essa palavra eu peço que você dê o like no vídeo o seu like nos ajuda muito a alcançar milhares de pessoas se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações e se você quiser apoiar esse ministério seja membro do canal no final da mensagem nós vamos orar juntos então eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários eu recebo a salvação em Cristo amém você pode declarar isso com convicção eu recebo a salvação em Cristo e em seguida coloque o seu pedido de oração irmãos Jesus usa parábolas histórias para ilustrar verdades profundas sobre o reino dos céus tornando-as acessíveis para aqueles que querem entender a parábola da rede é uma dessas ilustrações revelando aspectos importantes sobre o juízo e a separação entre os justos e os maus a rede simboliza a proclamação do evangelho lançado para alcançar toda a humanidade sem discriminação Jesus oferece a salvação a todos que ouvirem e responderem ao seu chamado em João capítulo 3 versículo 16 nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça todo aquele não morra mas tenha vida eterna a mensagem do evangelho é inclusiva em sua oferta mas ela exige de nós uma decisão pessoal a seguir Jesus fala da separação final apesar da oferta inicial ser ampla contemplativa a parábola mostra que no fim haverá uma separação clara entre os bons e os maus aqueles que aceitaram a Cristo e os que o rejeitaram os pescadores representam os anjos encarregados de separar os justos dos ímpios isso nos lembra do julgamento que está por vir e da necessidade de estarmos prontos como Jesus advertiu no evangelho de Mateus capítulo 24 versículo 44 Jesus diz por isso estejam também vocês preparados porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam outro aspecto a se observar aqui é o destino dos peixes a consequência dessa separação é muito significativa aqueles considerados bons serão guardados em cestos o cesto é um símbolo de acolhimento de proteção da vida eterna mas os ruins serão lançados fora e aqui fala da condenação essa é uma séria advertência do destino eterno de todos nós Charles Spurgeon comentou que a separação entre os justos e os ímpios é certa e será definitiva irmãos nós devemos portanto considerar seriamente o nosso relacionamento com Cristo nós temos que levar Deus a sério irmãos não podemos brincar de sermos cristãos não podemos levar uma vida dupla e Jesus termina perguntando diretamente aos discípulos se eles compreenderam o que ele ensinou ele desejava que essa mensagem fosse clara e compreendida pois ele sabia que ela tem implicações eternas da mesma forma nós precisamos internalizar essa verdade e entender o chamado urgente ao arrependimento e a fé provérbios 28 versículos 13 e 14 está escrito quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia como é feliz o homem constante no temor do senhor mas quem endurece o coração cairá na desgraça no evangelho de mateus capítulo 25 do verso 31 ao 46 Jesus conta ainda a parábola das ovelhas e dos bodes reforçando a realidade do julgamento separando as pessoas pela forma como elas viveram mas isso aí já é assunto para outro vídeo e em João capítulo 5 versículos 28 e 29 Jesus fala sobre a ressurreição onde aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida mas os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação receba essa palavra em nome de Jesus nós vamos orar nesse momento se você ainda não escreveu seu pedido de oração escreva aqui e declare pela fé eu recebo a salvação em Cristo amém vamos falar com o pai senhor meu Deus e pai te agradecemos pela tua palavra palavra que nos ilumina e que nos faz entender o teu propósito eterno nós abrimos senhor o nosso coração para reconhecer que precisamos de ti para sermos salvos e escaparmos da condenação senhor que possamos ser como aqueles bons peixes aquelas pessoas que reconhecem a Cristo como senhor e salvador e assim termos o nosso nome escrito no livro da vida eu quero apresentar diante do senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários o senhor conhece a vida dessa pessoa o senhor conhece as necessidades dessa família que o senhor possa levar cura aos enfermos restauração aos relacionamentos que foram quebrados que o senhor possa renovar a nossa vida espiritual que o senhor nos proteja e nos guarde contra todo ataque do inimigo nos ajude pai a vencer as tentações e a viver uma nova vida em Cristo confiando totalmente em ti que possamos como teus servos proclamar o evangelho fielmente para que mais pessoas sejam incluídas no teu reino é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus amém receba essa palavra no seu coração essa é uma palavra muito importante irmãos essa é uma daquelas mensagens que vale a pena você copiar o link e colar lá no grupo da família enviar para os seus contatos porque essa palavra muda o destino de uma vida antes de terminar eu quero convidar você para a quinta edição do nosso encontro de casais casamento firmado na rocha de 28 a 30 de junho aqui em Belo Horizonte as inscrições estão em andamento a qualquer momento serão encerradas porque nós temos apenas 75 vagas eu peço que você considere a importância de investir no seu casamento na sua família no seu relacionamento conjugal aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você clicar e esse link vai direcionar você para um whatsapp onde você será atendido e terá todas as informações necessárias nós estamos facilitando ao máximo para todas as pessoas que desejam participar tem pessoas vindas de vários lugares do Brasil então não perca tempo e garanta já a sua vaga Deus Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus Evangelho de Mateus capítulo 13 do verso 3 ao verso 9 está escrito então então lhes falou muitas coisas por parábolas dizendo o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas outra ainda caiu em boa terra deu boa colheita a cem sessenta e trinta por um aquele que tem ouvidos para ouvir ouça a paz do senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor edivaldo oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do minuto com deus eu peço que você se inscreva aqui no canal dê o like no vídeo ative o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo no final dessa mensagem eu quero orar por você quero orar pela sua família por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte o meu coração é terra fértil amém escreva isso como uma declaração de fé o meu coração é terra fértil se você quiser apoiar esse ministério seja membro do canal os membros tem acesso exclusivo a essa mensagem e também recebem ela no youtube no formato compacto irmãos os capítulos 11 e 12 do evangelho de mateus nos mostram uma divisão profunda entre aqueles que ouviram os ensinamentos de jesus e a grande variedade de respostas e reações aos ensinamentos dele a partir do capítulo 13 jesus começa a explicar por meio de parábolas porque a pregação da palavra de deus encontra essa diversidade de reações e é sobre isso que nós vamos falar hoje o nosso coração precisa estar preparado para receber a palavra do senhor e muitas vezes deus vai arar a terra do nosso coração usando as mais variadas ferramentas deus pode usar a solidão a quietude as perdas o sofrimento os problemas as tribulações mas o senhor também usa a alegria os momentos felizes as bênçãos de forma geral que são derramadas sobre nós tudo isso pode servir como um instrumento para preparar o solo do nosso coração quantas vezes nós ouvimos uma palavra vinda da parte de deus mas conforme o momento em que a recebemos ela não produz o efeito necessário aí deus aguarda o momento certo e lança a semente de novo até que ela dê o fruto esperado todas as vezes que eu volto nesse texto eu fico admirado pela maneira como jesus utiliza uma linguagem simples e acessível para transmitir verdades espirituais profundas essa parábola essa parábola que foi lida nos convida a examinar os diferentes tipos de solo que representam os corações das pessoas diante da palavra de deus e a refletir sobre o nosso próprio coração e o que temos feito com a palavra que é semeada nele sabe irmãos eu fico muito feliz quando eu recebo o relato de pessoas que ouvem minuto com deus todos os dias e que ainda repassam as mensagens para os seus contatos mas qual efeito isso tem produzido na sua vida eu sei que muitas vidas são transformadas pela palavra de deus mas eu sei também que muitas vezes essa semente não encontra um solo favorável e acaba se perdendo em mateus capítulo 13 verso 4 jesus fala do solo à beira do caminho é o solo que representa aqueles que ouvem a palavra mas não a entendem e o maligno vem e arrebata o que foi semeado esse tipo de solo ilustra a dureza espiritual onde a palavra não encontra espaço para germinar e produzir fruto agostinho de ipona escreveu o solo duro não é o lugar onde a semente deve estar da mesma forma um coração duro não é o lugar para a palavra de deus nos versículos 5 e 6 jesus fala de um solo rochoso aqui nós vemos aqueles que recebem a palavra com alegria mas como não tem raiz em si mesmos desistem quando surgem as tribulações ou as perseguições esse solo representa uma fé superficial que floresce temporariamente mas que não suporta as provações charles spugion disse uma fé que não pode suportar provações é como uma árvore sem raízes no versículo 7 jesus fala do solo cheio cheio de espinhos esse é o coração daqueles que ouvem a palavra mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra tornando-a infrutífera esses espinhos representam as distrações e as ambições terrenas que competem com a atenção e a devoção de alguém a palavra de deus como observa john wesley os espinhos que crescem com a palavra e sufocam são o amor do mundo o desejo das coisas presentes o desejo das riquezas e dos prazeres e por fim no versículo 8 jesus fala do solo bom do solo fértil esse solo representa aqueles que ouvem a palavra a compreendem e a praticam produzindo fruto em abundância esse tipo de solo ilustra um coração receptivo e obediente a palavra de deus que permite que ela cresça e produza frutos de justiça assim como na parábola do semeador a palavra de deus continua sendo semeada em nossos corações todos os dias cabe a nós escolher o tipo de solo que seremos que nós possamos orar nesse momento para que o nosso coração seja como a boa terra receptivo a palavra de deus para que possamos compreendê-la praticá-la e permitir que ela produza frutos que glorifiquem a deus nesse momento eu quero orar por você senhor meu deus e meu pai que palavra maravilhosa que ensinamento poderoso e tremendo para as nossas vidas te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz clamamos a ti ó deus para que o senhor prepare o nosso coração para que ele seja como a boa terra receptivo a sua palavra para que ela possa germinar crescer nos transformar e produzir frutos abundantes em nossas vidas ajuda-nos a superar a dureza espiritual a superficialidade a incredulidade e as distrações deste mundo para que possamos viver de acordo com a tua vontade glorificando o teu nome com as nossas ações e com as nossas palavras eu quero apresentar diante do senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora essa irmã e esse irmão que o coração deles realmente seja a terra boa a terra fértil o solo favorável para que a palavra do senhor provoque neles a transformação necessária para que eles sejam cada dia mais semelhantes a cristo eu também quero colocar diante do senhor cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários que o senhor nos dê a provisão que o senhor nos dê a cura a restauração dos relacionamentos que o senhor nos faça vencer as tentações e as provações deste mundo que o senhor nos proteja e nos guarde com o teu sangue é por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de jesus amém irmãos mais uma vez eu quero aproveitar essa oportunidade para encorajar você a participar do nosso encontro de casais casamento firmado na rocha eu vi que muitas pessoas nos mandaram mensagens interessadas em participar do encontro e assim nós estamos muito felizes e ansiosos pela possibilidade de receber você e seu cônjuge eu sei que existem dificuldades para todas as pessoas mas pense na sua família como prioridade pense no seu casamento como prioridade há quanto tempo você não investe no seu casamento no seu relacionamento nós estamos facilitando ao máximo para todas as pessoas que desejam participar nós conseguimos parcelar o valor em dez vezes sem juros e depois do encontro eu pastor edivaldo e a pastora alessandra estamos oferecendo um mês de mentoria de acompanhamento aos casais participantes serão apenas setenta e cinco casais portanto se você está pensando se você está precisando ir a esse encontro se você deseja experimentar um tempo de avivamento no seu casamento no seu relacionamento conjugal não perca tempo garanta a sua vaga eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você clicar você vai chamar no whatsapp e uma pessoa vai te passar todas as informações necessárias para que você esteja conosco nesse evento do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024 casamento firmado na rocha eu espero você e o seu cônjuge aqui compartilhe essa mensagem ela pode mudar o destino de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um minuto com Deus confie nas promessas de Deus salmos 4 versículo 8 está escrito em paz em paz me deito e logo adormeço porque só tu ó senhor me fazes viver seguro e sem medo no momento em que vivemos com tanta incerteza em relação ao futuro somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança o maior segredo do salmista Davi para vencer suas batalhas era a confiança que ele depositava em Deus Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor porque Deus é misericordioso e ouve o nosso clamor Deus é aquele que pode operar um milagre na sua vida não importa em qual área você esteja sofrendo saiba que o Senhor é soberano muitas pessoas tem depositado sua confiança no governo nas instituições no trabalho até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas mas não importa o desafio que você terá que enfrentar confie em Deus e entregue tudo para Ele o Senhor pode te conceder a vitória não existem impossíveis para Deus por mais que as circunstâncias sejam contrárias por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar Deus estende a sua mão e diz não temas eu sou contigo a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus eu peço que você dê o like no vídeo se inscreva no canal ative o sininho das notificações porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo no final da mensagem eu vou orar por você então escreva aqui também nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé eu confio em Deus irmãos algumas pessoas estão nesse momento vivendo uma crise financeira sem saber como será o dia de amanhã eu quero dizer para essas pessoas que Deus não se esqueceu de você as promessas dele vão se cumprir na sua vida a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão o nosso país vive de crise em crise e muitas vezes essas crises nos deixam com essa sensação de instabilidade Davi enfrentou batalhas terríveis durante a sua vida desde a sua juventude ele foi testado em lutas menores e depois como rei teve que encarar grandes desafios mas aqui no capítulo 4 do livro de salmos ele nos mostra que mesmo em meio às adversidades é possível ter um sono tranquilo não leve as suas preocupações para a sua cama não deixe que a sua ansiedade os seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono faça como Davi entregue tudo nas mãos de Deus e descanse se alguma pessoa se alguma situação na sua família tem sido o motivo da sua preocupação fale isso com Deus a palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas de Deus as nossas petições porque assim nós seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano eu não quero dizer para você deixar de agir dentro do seu limite aquilo que tiver que ser feito faça mas acima de tudo tenha fé porque você serve a um Deus que pode todas as coisas talvez você chegou até esse vídeo aqui buscando por respostas da parte de Deus talvez você tenha buscado por uma promessa para a sua vida uma promessa que há muito tempo você recebeu mas que até hoje não se cumpriu eu quero que você entenda que Deus já liberou as promessas dele para a sua vida só que toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo as promessas do Senhor se cumprem no tempo dele amém eu quero lembrar de algumas promessas de Deus que estão contidas na palavra promessas das quais você pode tomar posse Isaías 41 versículo 10 o Senhor nos assegura não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça em Jeremias 29 versículo 11 nós encontramos um plano de esperança pois eu sei os planos que tenho para vós diz o Senhor planos de vos dar esperança e um futuro em Mateus capítulo 11 verso 28 Jesus convida todos aqueles que estão cansados ele diz assim vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei o apóstolo Paulo na carta aos filipenses no capítulo 4 verso 19 fala sobre a provisão divina olha o que ele diz o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades e a última promessa em Deuteronômio capítulo 31 versículo 6 nós somos encorajados a ser fortes diz assim sede fortes e corajosos não temais nem vos assusteis diante deles porque o Senhor o teu Deus é quem vai contigo não te deixará nem te desamparará tudo tem o tempo certo e eu creio que chegou o momento de você entender que embora o mundo ao nosso redor possa parecer instável o Senhor permanece como nossa rocha inabalável ele promete não apenas estar ao nosso lado mas também prover proteger e dar paz ao nosso coração em meio às tempestades como Davi devemos colocar nossa confiança no Senhor não nos homens ou em nossas próprias forças confie que Deus está trabalhando em seu favor guiando seus passos e iluminando seu caminho antes da gente começar a oração eu quero encorajar você a refletir sobre essas promessas pense em como elas podem se aplicar a sua vida e como você pode criar mais confiança em Deus em cada circunstância que você enfrentar deixe que essas verdades penetrem no seu coração e transformem a sua maneira de viver eu quero orar por você agora Senhor meu Deus e Pai te agradecemos por essa palavra maravilhosa pela maneira perfeita com a qual o Senhor fala conosco o Senhor ministra ao nosso coração obrigado obrigado por nos chamar pelo nome e por mudar aquilo que sentimos por dentro nos dando mais alegria nos dando paz e nos dando o amor que vem de ti nós te pedimos perdão pelos nossos pecados são muitos pecados Deus mas a tua palavra diz que o teu amor cobre uma multidão de pecados que o Senhor possa entrar no nosso coração nos conduzir ao arrependimento e nos purificar de dentro para fora eu peço que o Senhor se revele a essa pessoa que está me ouvindo agora essa pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada hoje pela tua palavra que ela possa receber no seu espírito e no seu intelecto a resposta da oração que ela tem clamado a ti que o Senhor conceda a ela o entendimento a sabedoria a direção que ela deve tomar eu creio Deus que o Senhor está falando com muitas pessoas nesse momento com essa irmã com esse irmão de uma maneira profunda de uma maneira que nenhum pregador nenhuma pregação ou nenhum louvor conseguiriam o teu espírito a tua palavra falam ao mais profundo do nosso ser e eu creio que é somente através do entendimento do conhecimento da tua palavra é que nós poderemos viver uma vida sem olhar para circunstâncias mas com os nossos olhos fixos no Senhor com os olhos da fé por isso eu coloco a vida de cada pessoa que me ouve agora em tua presença eu coloco esse pedido que foi mencionado aqui nos comentários pai diante do teu altar o Senhor conhece a necessidade de cada um o Senhor conhece o lamento dessa mãe desse pai dessa jovem o Senhor tem ouvido o clamor que todos os dias essa pessoa tem feito diante de ti muitas orações tem sido feitas apenas com lágrimas Deus pois às vezes a dor é tão forte que faltam palavras para descrever e elas entram na tua presença apenas para chorar e desabafar mas eu creio que o teu espírito permanece ao nosso lado quando o nosso coração está despedaçado que as tuas promessas se cumpram na nossa vida manifesta o teu poder sobrenatural faça com que o impossível se torne realidade diante dos nossos olhos e segundo a tua vontade atenda a cada pedido de oração que foi mencionado aqui é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém já estão abertas as inscrições para a quinta edição do nosso encontro casamento firmado na rocha de 28 a 30 de junho de 2024 aqui na cidade de Belo Horizonte eu espero por você clique no link que vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado e garanta a sua vaga as vagas são limitadas irmãos Deus quer derramar um vinho novo sobre o seu casamento uma unção fresca mas para isso você precisa tomar uma atitude você precisa agir talvez esse encontro seja a resposta que você tem buscado para que o senhor transforme o seu relacionamento conjugal compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a história de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um minuto com Deus 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 te abençoe Deus te abençoe